E aí Jim Marcos, e aí Jim Fernando Deixa ela passar, não olha, nem mexe Equipe Escambau Ela é terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Onde ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma buchiche E as invejosas xingando Barateira de ofício, não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho Ela não é de ninguém, mas é chegada no lance Enquanto chega no baile, ela é a dação Fica descontrolada, som do tambor De vestido coragem, ela desce até o chão Ela é terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Deixa ela passar Onde ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche E as invejosas xingando Barateira de ofício Não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho Ela não é de ninguém, mas é chegada no lance Enquanto chega no baile, ela é a dação Fica descontrolada, som do tambor Não, de vestido coladio Ela desce até o chão